Mano, que se afaste-me. Daqui a pouco o nego recebe cartão amarijo ali. Barreira formada. Para a falta, prepara-se Rivelino. Barreira formada, preocupação do Marinho com o guardião Zé Carlos. Zé Mário colocado, o pai do Marco Antônio é Rivelino, senhores. Eu vou contar. 5, volta a contagem. Vai cartão amarelo para Carlos Roberto. Estava pedindo, né? É. Prepara-se Paulo César. Bateu a falta, gol do Fluminense! Descendo o Marinho. Eu acho que está atrasado o cronômetro do Maracanã ou está adiantado do Alceio? É, estava o do Maracanã, estava errado, senhor. Olha o Gil, senhores. Lá vai o Gil. Entrou na área. No canto. Gol do Fluminense! Gil! Adeus, Corina, que eu já vou me embora! 2 a 0 para o time tricolor, Gilberto Alves Gil. De um...